Estamos de volta aqui, segunda-feira, batendo um papo, o nosso assunto hoje, doenças do coração. Recebemos aqui o cardiologista José Roberto Tavares, do Corpo Clínico da Santa Casa de São José dos Campos, diretor técnico da Santa Casa, que está tirando todas as nossas dúvidas. Aliás, a Santa Casa, que toda segunda-feira está contribuindo aqui com a gente, com dicas de saúde, para ajudar cada um de nós, né, a prevenção de problemas e doenças. Mas amiga, eu quero dar um toque para você e essa dica que eu vou dar agora é para você que está aí em casa, querendo mudar o seu visual. Faça como milhares de mulheres e experimente a nova coloração mini kit cor intensa de Garnier. Garanto que você vai se surpreender. E todo esse sucesso é porque cor intensa, além de uma cor espetacular, proporciona um brilho incrível. Adoração, então! A cor dura que é uma beleza. Porque sua fórmula é pró-fixação e ainda é enriquecida com óleo de flores, que deixa o cabelo aí super hidratado. E cor intensa tem uma cobertura perfeita e uniforme, cobre totalmente os seus brancos. E você pode escolher uma das 28, hein, 28 nuances, a que mais combina com você. A aplicação é super fácil, com uma textura creme que não escorre, não deixa nada sujo. Gente, tudo isso sabe por quanto, minha amiga? R$ 7,99. R$ 7,99. Só isso. Faça como milhares de mulheres, troque seu mini kit por cor intensa, é máximo brilho. É excelente cobertura, ótima fixação e mini preço, Luquinha. Imagina, fica linda por um preço tão pouco. Isso vale a pena realmente, vale a pena tentar e também ficar mais bonita com o Nutricê cor intensa. Solange, eu estou com várias perguntas aqui, vou até juntar, tá? Da Cristiane, a Maria Brito, diz que elas sentem muita dor no peito, doutor. Foram já para o hospital, a Cristiane estava contando, o médico disse que era gases. Quando a gente pode saber que é gases quando está em casa e quando não é? E a dor nas costas, tem a ver com o coração ou não tem nada a ver? Olha, a dor no peito, a dor no tórax que nós definimos, ela tem várias causas. Então, muitas vezes é atribuído a gases. Para você ter dor no peito com gases, precisa ter uma distensão grande de estômago. É uma coisa mais difícil. Mas você tem outros órgãos dentro do tórax. Na maioria das vezes, você tem músculo, você pode ter alterações das costelas intercostais, você pode ter dor de externo. É muito comum você ter dor no peito em indivíduos que costumam dirigir com ar-condicionado ligado, esse ar-condicionado é dirigido ao tórax. Então, você tem uma coisa que se chama condrite intercostal. E é uma dor que não melhora com nada, ele vai várias vezes ao pronto-socorro e não tem nada. Na verdade, não é uma dor cardíaca, é uma dor extracardíaca. As dores, às vezes, por atividade física, até o estresse emocional, você pode ter dores no tórax. Você tem, em mulher, é comum uma doença que acaba o reumatologista tratando, que chama-se fibromialgia e que também dá uma dor no tórax. Então, é um universo muito grande para você classificar só como dor do coração. Então, e por falar em coração, a gente conhece o coração só como aquela coisinha assim que a gente vê todos os dias em Facebook e que a gente faz assim quando a gente ama uma pessoa. Agora, como é que será que é o nosso coração por dentro e quais as doencinhas que passam lá pelas artérias, pelas aortas? O doutor trouxe aqui algumas artes. Vamos mostrar, doutor, para o pessoal de casa? Para a gente explicar, vou pedir para o senhor ficar aqui, aí o senhor vai explicar para o pessoal de casa. Vamos para a primeira foto, Silas. Esse é um coração. Então, esse é um coração que mostra exatamente, isso é o músculo cardíaco, é aqui onde se localiza os infartos do miocárdio ou, por vezes, você tem uma doença que é a dilatação do músculo cardíaco, nós chamamos de insuficiência cardíaca. Esse aqui dilata? Isso aqui dilata, fica grande, são aqueles corações, principalmente na doença de Chagas ou por um infarto muito intenso e que pode ir até para um transplante cardíaco. Aqui são os vasos do coração, esse aqui é a horta, é onde vai alojar os aneurismos, que são dilatações da horta, a gente tem outra demonstração. E aqui são as válvulas cardíacas. Então, você pode ter, no contexto geral, uma doença que pode acometer qualquer parte desse coração e mais ainda uma membrana que reveste o coração, que nós chamamos de pericardite, que também dá uma dor muito intensa, é uma dor que sugere que seja um infarto agudo do miocárdio e muitas vezes não é. É simplesmente essa membrana aqui? Uma inflamação do pericardite que pode acontecer até por uma gripe ou uma infecção qualquer viral. Ok. Vamos para a próxima foto aqui, para a gente explicar aí sobre as doenças do coração. Aqui mostra exatamente as válvulas e aqui as coronárias, que é as artérias que irrigam o coração. Essas artérias aqui, quando entupidas, vão levar ao infarto. Essas artérias aqui, todas essas que entupiam? Uma pilota chamam de coronária direita e coronária esquerda com dois ramos. Quer dizer, entupiu isso daqui e já vai infartar. Não necessariamente só por 70% dos infartos são por uma obstrução por coágulo e outros restantes podem ocorrer por uma, até, uma constrição do vaso, principalmente em mulheres, por síndromes de estresse, que aí entra a síndrome do coração partido que você citou, que é por uma substância chamada catecolamina, que é liberada em grande quantidade e aí você tem uma alteração de todo o músculo cardíaco, podendo levar, inclusive, a realmente um infarto verdadeiro. Você sabia dessa síndrome, Luquinha? Pois é, gente. Coração partido, a gente vai detalhar daqui a pouco. A gente vai até fazer um programa sobre isso, porque tanto a gente está sofrendo de coração partido, né Silas? Põe uma foto para a gente. Quando a gente vê, assusta, né Solange? Aqui mostra o coração com infarto, essa região toda escurecida, já é um coração que está um pouquinho mais dilatado, é um coração que já sofreu um infarto, já obstruiu uma artéria, aqui você tem a presença de um coágulo dentro da artéria. Esse coágulo aqui? Esse coágulo, isso aqui é um coágulo, levou a obstrução desta artéria aqui, ela praticamente não tem irrigação desse músculo. Então, isso funciona, Solange, mais ou menos como se fosse para o leigo, quando nós temos uma gangrena, por exemplo, do dedo do pé da perna, porque não está chegando sangue, a circulação tem uma obstrução, então você leva a um infarto. É o mesmo mecanismo. Esse coração morreu? Esse coração é retirado de uma autópsia de paciente. Ok, então. Luquinha, temos perguntas, né? Temos bastante perguntas, só vou até comentar sobre esse lance aqui do estresse. Muitas pessoas aqui, doutor, até vou soltar o nome aqui dela, a Valdirene, ela disse que teve muitos problemas já no coração, porque ela é muito estressada, principalmente quando ela está no trânsito. Como que o estresse, ele prejudica? É algo, por exemplo, hoje eu estou estressado, pode fazer mal? Ou é algo que vai acumulando e a pessoa tem um ataque, de repente, do coração porque está estressado? O estresse tem a ver com síndrome do coração partido? O estresse tem a ver com a síndrome do coração partido. É uma coisa muito aguda, está ligado ao estado afetivo, emocional. Então, como exemplo, uma perda de um familiar, um ente muito querido. Às vezes você tem uma afetividade muito grande entre pai e mãe, você perde o pai, então você entra num estado de estresse muito intenso e aí você pode ter liberação das catecolaminas, que são substâncias que dão constrição do vaso do coração da coronária e pode levar a uma alteração daquele músculo cardíaco por um período momentâneo e que pode ter uma certa duração e que simula infarto. Então, a mesma coisa acontece com os grandes amores? Morre-se de coração pelo amor também? Morre-se de coração também, Solange. Morre-se de coração. Está vendo isso daí? Morre-se, então é o motivo para se tratar bem, né, o amado. Pois é, o doutor estava falando isso lá na redação, tem que cuidar bem da mulher, do namorado, do namorado, está vendo, Luquinha? Para não ter a síndrome do coração partido. Ah, ninguém merece, né, gente? Morrer por dor no coração por causa de amor, né? Pelo amor de Deus. A Rosângela está comentando aqui que a filha dela, que é adolescente, doutor, já teve vários problemas, levava no hospital, viu que estava tendo um problema realmente de arritmia, ou seja, não estava seguindo o controle normal do coração dela. Quando ela foi para um cardiologista, disse que deu tudo certinho, deu tudo normal, só que ela tem esse problema, às vezes até muita dor na nuca, a mão dela fica muito suada, algum suor frio e dor no coração. O que pode ser isso? Olha, quando você não acha uma causa, existe uma causa comum, principalmente mulher, que chama prolapso de válvula mitral, e que preocupa muito e que dá arritmia, principalmente naqueles indivíduos estressados, e que aparece desde a adolescência. Agora, quando você tem algum outro sintoma associado, você tem que investigar outras causas. Não é um sintoma categoricamente específico de que seja de coração, porque você tem formigamento, você tem mão fria, sudorese, então isso geralmente não é sintoma cardiológico, pode ser sintoma de alguma outra patologia. Entendi. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber, o doutor está falando muito das mulheres, será que a mulher tem mais problema de coração por conta de hormônios e pírolas? Esses hormônios, eu vou conversar com Deus quando ele me levar. Mas antes tem uma ligação, alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Oi, minha linda. Escuta, tira todo o volume da sua TV, tá? Deixa a TV bem baixinha para você escutar a gente pelo telefone, ok? Sim. Ok, pode fazer a sua pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Maria de Lourdes. Eu gostaria que o doutor falasse por mim sobre a ponte miocárdica e se tem algum tratamento para essa, eu não sei se é uma doença, eu não sei se é de nascença, eu gostaria de saber se tem um tratamento e se isso causa dor. Doutor, obrigada Maria Linda. Muito importante a sua pergunta, Maria Linda. A ponte miocárdica nada mais é do que um trajeto da coronária dentro do músculo cardíaco. Então, ela passa por dentro do músculo, a artéria. Quando o músculo contrai, então ele contrai a artéria junto, provocando dor. Você tem tratamento, sim, com medicamentos e você tem um tratamento em última instância com o cirúrgico para você retirar a artéria de dentro do músculo. Então, está aí a dica do doutor. Bom, cheio de perguntas, muita pergunta aqui, não só no nosso Ligue Band, mas aqui no Fale Conosco, no Facebook. Mas segunda-feira, além da gente conferir aí todas as dicas de saúde, a gente confere também quem são os sortudos do Vale Cap. Júlio Ribeiro, eu vou falar um negócio para você, meu querido. Começar a semana ganhando 150 mil reais não é bom, não. É ótimo, né, Julinho? Boa tarde, meu querido. Bom demais. Bom. É bom demais. É bom. É bom demais, Solange Moraes. É verdade, aqui estão os ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, 10 mil reais, divididos para três ganhadores. A Laide Moreira da Silva, que é de Caçapava, né, Laide? Caçapava. Feliz da vida ali, em piedade. É, piedade. Comprou o Vale Cap, deu certo, está dividindo aí 10 mil reais. É. Parabéns. Leva lá um abração para a Caçapava, viu? Ela divide com a Marisa M, de Anselmo, que é da cidade de Jacareí. A Marisa, devido a compromissos, não está presente. Divide também com o Carlos Roberto Carneiro, que é de Caraguatatuba. Vem pra cá, Carlos. Quer dizer que lá no litoral tem Vale Cap premiado? Tem, Vale Cap premiado. Comprou, acreditou e ganhou? Ganhou. Leva lá um abração para o litoral, viu? Muito obrigado. Segundo sorteio, Solange de Moraes. 20 mil reais para o João Antônio dos Santos. De onde, João? Taubaté. E Taubaté. Aliás, atenção, cidade de Taubaté. Hoje nós vamos fazer uma festa aí em Taubaté, daqui a pouquinho, viu? Leva lá um abração para Taubaté, viu, João? Muito obrigado. Valeu, meu querido. Terceiro sorteio, 25 mil reais para a Janaína Aparecida, que é aqui de São José, né, Janaína? Isso, Solange. Acreditou, comprou o Vale Cap e ganhou 25 mil. Já ajuda? Já ajuda bastante. Muito, né? Parabéns. Obrigada. Todos de bom. Quarto sorteio. Isso mesmo, Solange, 150 mil reais. Tá aqui a alegria dele, ó. O Inácio Amaro, filho, que é de onde, Inácio? Guaratinguetá. Alô, Guaratinguetá. 150 mil. 150 mil. Tá feliz, amiga. Tô feliz. Já pensou o que vai fazer com esse dinheiro, hein? Já. É? Já. Então, tá bom. Continue comprando o Vale Cap e já dá para recomendar para o pessoal lá de Guará comprar também, né? Justamente. Ganha mesmo. Então, tá bom. Parabéns. Ainda tivemos, Sol, 10 giros de mil reais no Giro da Sorte. Agora, preste atenção e compre o seu Vale Cap, porque no próximo domingo, primeiro sorteio. Vem pra cá. 5 mil. No segundo sorteio. 10 mil. No terceiro sorteio. No no Vivace. E no quarto? Um Cruze Sedan mais 15 mil reais. Como é que é? Um Cruze Sedan mais 15 mil reais. E ainda 10 giros de mil reais no Giro da Sorte é o Vale Cap. E é nesse domingo, hein? Vale Cap na mão. E olho na bande. Agora, Solange Moraes. Compre o seu Vale Cap, minha linda, e boa sorte. Obrigada, Julinho. Gente, contagiante aí a alegria do vencedor, do ganhador, 150 mil reais lá pra Guaratinguetá. Luquim, contagiante. Mas se fosse eu também, a gente estaria gritando e realmente muito feliz, né? Antes do intervalo, olha só. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele recebeu a alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, após ser internado aí com uma crise de labirintite. Ele foi hospitalizado, Solange, no sábado, de acordo com a equipe médica. E a crise foi causada pelo cansaço de uma razão aí de uma viagem de Portugal para o Brasil. Lula já está em casa, está em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E está muito bem. Eu viajei e não tive labirintite nenhuma. Por que não fica no SUS em vez de ficar no Sírio-Libanês? Ah, Solange de Moraes. Sabe o que ele falou sobre avaliação? Não estou falando só do Lula, todo mundo, todos os ex-políticos, né? Ele com um jeito legal de falar, ele falou que foi troço de doido a questão do nosso querido Marco Aurélio Mello, quando ele falou que a avaliação da questão da decisão política no Mensalão foi político, foi algo político. Ele disse que é troço de doido. É o SUS que é troço de doido, meu querido. Vamos para o intervalo e a gente já volta, não sai daí não.